Uma time-lapse de 12 horas mostra-nos o incêndio que devastou o desfiladeiro do Rio Columbia, no estado de Washington. O estado de emergência foi decretado e centenas de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas na terça-feira. As autoridades norte-americanas suspeitam que foi um rapaz de 15 anos que provocou o incêndio, quando estaria a usar fogo de artifício num trilho do desfiladeiro.